Gostaria de agradecer, então, na noite de hoje, a presença do Tenente Alaur Elias de Faria Júnior, o qual explanou para nós a respeito das ações da Polícia Militar sobre o enfrentamento contra agressores ativos em escolas, nossos CMEs e a segurança das nossas crianças. Então, agradeço também ao Comandante Balbino e todos os policiais que prestam um excelente serviço à nossa cidade. Sabemos aí que logo mais nós teremos 90 novos policiais que estão em treinamento no momento e estarão reforçando a segurança nas ruas e nos bairros. E outro assunto também que eu deixo aqui como resposta a todos os munícipes, em relação ao suposto aumento do salário dos vereadores, que muitas pessoas estavam disparando mensagens no grupo de WhatsApp, alguns fake news. Então, cuide com isso, pessoal, porque vocês sabem o poder que tem internet, como se propaga isso. Então, nas mensagens, alguns colocavam que os vereadores estariam aumentando os seus próprios salários. Então, deixar bem claro que isso não existe. Na lei, na legislatura, é impossível o vereador aumentar o seu subsídio. O que houve foi apenas um reajuste inflacionário que estava defasado desde 2012. Então, apenas um reajuste, meus amigos. Então, nós fomos favoráveis a todos os servidores desta casa e também esse reajuste foi uma pequena porcentagem. Quando se fala em aumento de salário de vereadores, às vezes acho que duplicaram, triplicaram o valor. Então, não é isso. É apenas um pequeno reajuste que foi votado e a maioria aprovou por esse reajuste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho